E às vezes os amigos queriam ir para o cinema, novinhos, eu tinha que às vezes ir para a vó, na padaria, pegar o resto do troco. Então, ali já foi uma mudança no meu mindset. Quem nunca deu uma facada na vó? Pois é, no bom sentido. No bom sentido. Então, eu sempre já juntava ali, ou então eu ajudava alguém, ia no mercado para alguma outra pessoa, e então eu ia juntando para chegar no final de semana, poder ir no cinema. Isso já foi mudando um pouco a minha mentalidade, foi quando eu comecei com 18 anos, que eu abandonei o futebol. E já fui trabalhar, então eu comecei a juntar para pagar a minha faculdade, e fui juntando também. Então, eu sempre coloquei um objetivo de guardar uma parte da minha remuneração. E automaticamente você foi dando valor ao dinheiro também. Exato. Você não tinha uma conquista com facilidade, era o teu esforço mesmo, não foi uma ideia de alguém atribuir uma mesada a você, né? Exato. Então, tem muito esse desenvolvimento jovem que amadurece muito mais rápido, eu acredito nisso, né? Perfeito, perfeito. Perfeito, até porque a gente quando começa a trabalhar, e principalmente as pessoas quando... Eu tinha uma renda muito baixa, né? Minha família é super humilde, como eu citei. Então, quando você começa a trabalhar, você vê aquele primeiro dinheiro, você fala, nossa, eu posso conquistar o mundo, vou gastar tudo. E já foi um pouco diferente, eu comecei a juntar para ter meu primeiro computador. Pô, bacana. Era um sonho de... Na verdade, você já começou a ver o dinheiro como uma ferramenta, né? Exato. Nada mais é que uma ferramenta, você vai escolher como utilizar ele. E foi muito legal que foi nessa época que eu peguei também o dinheiro e comecei a investir em mim. Então, além de juntar, eu fui investindo em mim, foi a minha faculdade, fui fazendo alguns cursos. Então, foi um pouquinho dessa minha mudança de mindset. E até hoje, essa mudança, ela acontece, né? A todo momento, a gente está se reconfigurando. É uma evolução que não para. Não para, exatamente. E foi muito das características que eu falei da palavra mindset, né? Uma nova, uma configuração. Configuração. A todo momento, eu estou me configurando. Por muito tempo, eu investi errado. Então, tinha algumas crenças limitantes também, né? E até que eu comecei a também estudar os outros tipos de investimentos. Eu costumo dizer que o pior investimento é você não investir. Não investir. Exatamente. Então, seja o que for. Antigamente, falavam muito da poupança, né? Então, todo mundo tinha essa cultura de poupança, poupança, poupança. Então, assim, aqueles que investiam em poupança, ainda tinham algum tipo de retorno, porém, mínimo. Que era o conhecimento que chegaram até ele. Sim. O que ele tinha, podia fazer era isso. Então, eles faziam, né? Agora, a informação que nós temos, a tecnologia, a internet, ela tem um mar de conhecimento que você escolhe, que você quer aprender, seja coisa boa ou ruim. Então, o seu mindset, ele vai sendo construído, né? Então, eu acredito que, desde novo, o seu mindset era você entender o que o dinheiro proporciona, né? O que o dinheiro pode proporcionar. Ele pode proporcionar uma coisa momentânea ou construir, ser utilizado como um tijolo. Então, o dinheiro pode proporcionar uma coisa momentânea ou um tijolo. Então, o dinheiro pode proporcionar uma coisa momentânea ou um tijolo. Obrigado.